Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Intolerância de motoristas e pedestres levam reflexões sobre o estresse no trânsito. Acidente de trânsito é a principal causa de mortes de crianças no Brasil. Estudantes intensificam a preparação para o Enem 2017. Sírio 2017, imagem original, pode ser visitada na quadra Nazarena. Cruz Vermelha divulga o balanço de atendimentos. A Universidade Federal do Pará anunciou mudanças no seu processo seletivo para 2018. E vamos conhecer o patrimônio arquitetônico de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre herança. Hoje é quarta-feira, 11 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de estresse. Trânsito lento, manobras arriscadas, motoristas impacientes. São pequenos cenários do caos, muitas vezes transformados em estresse e intolerância de motoristas e pedestres. Atitudes que levantaram reflexões sobre o estresse no trânsito. Buzinas, engarrafamento, acidentes, calor, correria e mais buzinas. Não é fácil enfrentar o trânsito todos os dias sem se estressar. Um sentimento que tem sido cada vez mais comum. Eu que trabalho com táxi, eu observo que as pessoas têm perdido muito tempo ao celular. E não faz com que o trânsito flua. E por conta disso as pessoas acabam ficando estressadas. Porque cada pessoa tem suas responsabilidades, tem horário para cumprir, para chegar, às vezes buscar o filho na escola, voltar para o trabalho. Isso tudo causa estresse por conta do fluxo do trânsito que às vezes as pessoas estão no celular. Para este psicólogo, o estresse no trânsito está relacionado a um conflito de interesses. Em um espaço público onde todos querem ter a razão. A pessoa que tá envolvida no trânsito, ela tá, enfim, manipulando uma máquina que exige dela uma atenção muito exigente. Mesmo com o tempo no trânsito, as pessoas vão se habituando a se locomover usando seus automóveis. Mas isso por si só já é uma situação de estresse. E claro que se soma isso ao fluxo mesmo do dia a dia. Você tem pessoas indo e vindo. Dentro das pessoas que seguem o trânsito, eles obedecem as regras do trânsito. Você vai ter, além do trânsito, que não tá restrito apenas aos veículos automotivos, como os ônibus, motos, carros. Nós temos também bicicletas, temos pedestres. Tudo isso envolve o trânsito. Então, quando você coloca tudo isso em virte circulando e, às vezes, as pessoas pouco preocupadas com o espaço do trânsito como um espaço público e usam esse espaço como se ele fosse privado, fosse seu, você tem aí, na verdade, um grande caldeirão de oportunidades de estresse. Um convite, quase, à experiência do estresse. Você tem isso cada vez mais forte entre nós. Uma dificuldade de entender que o espaço, ele é público, ele não é privado. O estresse no trânsito está ligado também a diversos problemas de saúde. Desde a questão de uma úlcera, de uma gastrite nervosa por conta do estresse, até mesmo um problema de ordem cardíaca. Mas se eu penso a saúde como algo mais complexo, não apenas biológico, a gente poderia colocar desde a questão de alguém que passa, digamos, acorda muito bem, muito satisfeito, mas pega o trânsito e, quando chega no seu trabalho ou na sua casa, já chega transtornado. Então, e aí esse transtorno gera uma situação de conflito em casa, no trabalho, na família. Então, isso já é um outro efeito que a gente não poderia colocar como menor, mas é um outro efeito que o trânsito gera. E sem falar no próprio trânsito, que pode desencadear ações, seja a agressividade, aquela agressividade que se converte em palavras violentas para o outro pedestre ou para o outro motorista, até mesmo em situações de morte e assassinato. O Matheus faz o trajeto e coracina a Zaré de ônibus todos os dias. São duas horas de trânsito, de espera e de estresse. Muito estressante, ainda mais com a obra do BRT, está ficando congestionado o trânsito e está ficando um caos. Então, uma coisa que era passe rápida, está ficando muito precário. Uma pesquisa do IPEA mostrou que, nos últimos 20 anos, o tempo de viagem nas regiões metropolitanas aumentou em até três vezes. Muito se deve também ao crescimento do número de veículos em circulação. E a tendência é que esse número só aumente. A previsão do DETRAN aqui no Pará é que em 2021, a Grande Belém tenha cerca de 1 milhão e 218 mil veículos circulando. Porém, se deslocar é inevitável. E se a tendência é que o trânsito piore, é preciso encontrar formas de tornar a experiência menos estressante. Sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos ônibus de qualidade melhor, por exemplo, ônibus mais novos, ônibus com ar-condicionado, ou pelo menos com um tipo de ventilação diferenciado, especialmente pensando na nossa cidade, isso diminuiria também o estresse, tanto pelas pessoas quanto por parte dos motoristas. É fundamental que nós, que dirigimos, precisamos ter ciência do que devemos e o que não devemos e o que nós podemos não fazer também. Se eu vejo um sinal que vai fechar, eu preciso parar. Eu devo evitar fechar um cruzamento. Então, devo ter ciência disso, que apesar de eu ter atrasado, por exemplo, o meu compromisso, eu devo sim obedecer a lei do trânsito, porque se eu não obedeço, eu posso estar prejudicando as outras pessoas. Gritar e ofender alguém é uma forma de lidar com estresse. É a mais eficiente? Com certeza não. Não é à toa que a partir dela se desencadeiam violências. Algo da ordem da educação, algo da ordem do Estado e algo da ordem das pessoas que precisar ser feito para que a gente possa ter uma vida no trânsito um pouco mais saudável. Professores de escolas municipais de Parauapebas, no sudeste do Pará, entraram em greve por tempo indeterminado desde segunda-feira. Os docentes foram às ruas pedir melhores condições de trabalho na última terça-feira. A paralisação da categoria deixa cerca de 40 mil estudantes sem aulas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, a greve da categoria em Parauapebas é geral e acontece principalmente por dois motivos. Os educadores querem eleições diretas para a escolha de diretores das escolas, pois atualmente isso acontece através de indicações feitas pela Secretaria Municipal de Educação. O outro motivo seria o investimento de pelo menos R$ 87 milhões exclusivamente na educação. O dinheiro seria um recurso do governo federal e já estaria disponível na conta do município desde agosto. E vamos aproveitar para falar de trânsito. Acidente de trânsito é a principal causa de mortes de crianças no Brasil. Por ano, 4.500 crianças entre 1 e 14 anos são vítimas da imprudência, um número que pode ser revertido com prevenção. Usos de cadeirinha, cintos de segurança, pessoas menores de 10 anos no banco de trás. São algumas das exigências para prevenir acidentes envolvendo crianças. Os equipamentos de proteção individual que a criança deve utilizar dentro do veículo com seus pais é o cinto de três pontos, a cadeirinha ou então o assento de elevação. Joelheira, vou dar uma dica. Muito bem, seu novinho. E como é o último? Luva. Na verdade, as crianças são os principais fiscais. Eles fiscalizam os pais, conscientizaram a formação dessa criança em relação ao trânsito. E a partir desse momento, quando as crianças entrarem no veículo com seus pais, elas vão fiscalizar. Pai, não pode passar no vermelho, tem que parar no verde. E a partir disso, esse processo de educação, ele vai fazer essa formação desse novo condutor. São os acidentes de trânsito a principal causa de mortes de criança de 1 a 14 anos. Dados do Ministério da Saúde, divulgados pela ONG Criança Segura, mostram que 4,5 mil crianças morrem no país e outras 122 mil são hospitalizadas vítimas do trânsito. Os números são ainda mais alarmantes quando se refere ao contexto mundial. A Organização Mundial da Saúde estima que, por dia, 500 crianças são vítimas de trânsito no mundo. Para evitar acidentes no trânsito, duas palavras-chave, prevenção e prudência. Tem o bebê conforto, que é para crianças de 0 a 12 meses. Depois vem o uso da cadeirinha, propriamente dito, quando a criança já pode ficar sentada. E a partir disso é o assento de elevação, acima dos 3 anos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre partilha de herança, principalmente no que diz respeito aos procedimentos para solicitá-la. Este mecanismo é garantido ao familiar no caso de um falecimento de um ente, tanto pais, irmãos ou cônjuges. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre herança. Quem é que tem esse direito? Como deve ser visto? Para falar sobre isso, já que é ao meu lado, o doutor Paulo Barradas, ele que é advogado. Doutor Paulo, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente tem muitas dúvidas hoje das pessoas. Primeiro, perguntaram quem tem direito à herança. Os herdeiros, e isso aí está estabelecido na lei, serão os descendentes e os mais próximos, excluem os mais distantes, no seguinte sentido. Descendentes são filhos netos, bisnetos, trisnetos e por aí vai. Eu tenho netos, mas se eu tiver filhos, os filhos excluem os netos, porque os filhos são mais próximos do que o neto na árvore genealógica. Os descendentes, não há descendente algum, os ascendentes. Os ascendentes também, os mais próximos, excluem os mais distantes. O cônjuge herda, porque o cônjuge vai herdar aquela parte. Hoje o regime de bens legal é a comunhão parcial de bens. Então, o que o casal fez a partir do momento em que passou a viver junto, é de ambos, e aí cada um vai ficar com a sua parte. Mas aquela quantidade de bens anterior ao casamento, o cônjuge também vai participar, concorrer inclusive com os filhos. E se não houver cônjuge, não houver ascendente, não houver descendente, colaterais até o terceiro grau, se não houver nada disso, o Estado. Muito bem. Agora, a Miriam, do bairro do Julunes, ela diz o seguinte. Abri um processo em 1998, solicitando a minha herança, mas a advogada que assumiu o meu caso não me dá uma resposta. Sempre alega que vive doente. A minha dúvida é a seguinte. Existe um período para o processo tramitar na Justiça? Como faço para receber o meu processo de volta? E como devo proceder contra essa profissional? Existe um prazo sim, Miriam, porque veja bem, a pessoa, evidentemente, que vai ensejar a herança, que é a transmissão da sua propriedade, de seus bens, ela morreu. E essa propriedade, esses bens não podem ficar acéfalos, porque eles têm que ser administrados, eles têm que ser geridos, eles têm que ser comandados para poderem produzir. Para tanto, eles têm que ser transferidos para quem é de direito, para alguém. Como eu falei, se não houver ninguém, para o Estado. Então, a lei, ela estabelece um prazo, um prazo razoável, aí, de 60 dias, para se iniciar esse processo, porque se até aí não for aberto e ninguém reclamar essa herança, o Estado entende que não há herdeiros nenhum e ele pode reclamar para si. Quanto à sua relação com o profissional? A relação entre o advogado e o cliente tem que ser uma relação de confiança. Isso acontece com quase todos os profissionais, mas, principalmente, com advogados, médicos e padres. A relação tem que ser de uma confiança integral. Se não existir essa confiança integral, o certo é você conversar com a sua advogada, fazer um destrato, paga os honorários dela até onde ela trabalhou, pega aquele processo todo, constitui um outro advogado que lhe seja de sua confiança. Ok. A Emília do bairro dos Jurunas, ela diz o seguinte, no caso de partilha de herança, ela deve ser feita somente entre os filhos dos mesmos pais ou pode ser direcionada também a filhos de outros relacionamentos, mesmo que não estejam registados. Pois é. Aí, vamos com calma, Emília. Primeiro, filho é filho. Não há hierarquia entre filho. O filho é ouvido dentro do casamento, fora do casamento, com a vizinha, com a amiga, com a ex-namorada. Só existem duas categorias. Ou é filho ou não é filho. Mas, entende a lei que, para comprovar o estado de paternidade, para comprovar a filiação, há que ter o registro. Se não houver o registro, a lei entende que não é filho. Ah, mas eu não fui registrado, mas eu sou filho da pessoa que morreu. Então, essa pessoa que pretende participar da herança com o herdeiro, ela tem que iniciar um processo de investigação de paternidade contra o espólio, para provar que ela é filha do morto, e já deixar reservado ali, até o final do processo dela, o que seria de patrimônio dela. Se não houvesse a condição legal dessa solicitação de paternidade, de investigação de paternidade, não há que se falar em divisão de bens com o filho que não está registrado. Ok. O Raimundo, do bairro da Marumbaya, aqui em Belém, lhe diz o seguinte. Se em vida os pais decidirem passar um bem para um filho por acreditar que este vai gerir melhor o patrimônio, de que maneira os irmãos devem ser consultados, que documentos devem ser utilizados? Olha, só pode ser feita a transferência de patrimônio para herdeiros, se os outros herdeiros concordarem. Então, não pode haver nem a título de venda, mesmo que os pais resolvam vender para o filho, para um dos filhos, aquele patrimônio, os outros irmãos, no caso aí que serão herdeiros e concorrerão com ele, deverão concordar. Mas, às vezes, tem caso de pai que passa o patrimônio na marra sem transferir a propriedade, mas passa o uso para aquele filho. Isso já é considerado o adiantamento da parte dele na herança, já é considerado o adiantamento de quinhão. E os outros filhos, no momento em que os pais morrerem, que forem feita a herança, que for feita a herança, comprovando que aquele filho já usufrui desse bem há mais tempo, este usufruto tem que ser calculado o valor dele e retirado da parcela dele, porque já foi um adiantamento. E, no caso, em que momento após o falecimento as pessoas podem solicitar a herança, os herdeiros? A qualquer momento após o falecimento. O importante é, a regra é, ninguém herda nada de ninguém vivo. Então, o herdeiro não pode solicitar a herança estando o titular ainda vivo. Depois que o titular vier a falecer, a qualquer momento, o mais rápido possível, deve ser iniciado o processo de inventário para que seja feita a separação. Se esse processo de inventário hoje for feito de uma forma consensual na família, ele é mais rápido e mais barato, porque pode, inclusive, ser feito no cartório. Isso facilita muito. Lógico que com a assistência de um advogado, que vai colocar as coisas dentro das regras, evidentemente. Mas, se ao contrário, a família não se entende, está brigando, cada um diz uma coisa, cada um, que é uma coisa, os interesses são conflitantes. Aí, não tem jeito, é bom cada um ter o seu advogado e ir todo mundo para juízo, para que o juiz decida na forma da lei. É possível que irmãos se neguem a assinar a documentação para a venda de um imóvel, como, por exemplo, casas. É uma coisa que acontece de uma forma muito comum. Como é que os outros herdeiros podem proceder? Pois é, se não há consenso, em qualquer situação, se não há consenso entre os herdeiros, deve-se buscar o juízo. Se os irmãos não querem liberar uma casa para venda e têm o direito de não fazê-lo, os outros que pretendem vender têm que buscar o juízo e buscar o direito de vender aquele imóvel. Aquele irmão que não quer liberar a casa para venda, ele vai ter o direito, inclusive, de adquirir o imóvel para ele, porque parte já será dele, de adquirir a preferência para adquirir a parte dos irmãos. Mas, toda vez que houver um desacerto, um desacordo, o juiz deve ser consultado, deve ser buscada a decisão do juiz. A herança deve ser partilhada entre os herdeiros de forma igual? Sim, não há prioridade entre herdeiros. Agora, veja bem, vamos dizer, marido e mulher, eles se juntam, não tem nada, eles se juntam ou se casam ou passam a viver juntos e constroem um patrimônio. Aquele patrimônio não é só de um, é dos dois. Então, quando um morre, o outro não estará herdando, ele estará assumindo o que, de fato, já é dele. O cônjuge, ele só herda aquele patrimônio anterior ao casamento, caso o regime seja de comunhão parcial de bens. Então, em regra, a herança do cônjuge vai ser desses bens. E ele vai ser em partes iguais em relação aos outros herdeiros. Uma pergunta que surgiu agora, no caso de um marido ou a mulher de um dos herdeiros, o herdeiro recebeu a herança, o marido ou a mulher tem direito a essa herança? Não, a herança, o patrimônio que é aumentado por doações, heranças, etc., ele não entra na meiação de quem tem o regime de comunhão parcial de bens, o regime legal. Porque quem tem o regime de comunhão universal, tudo que for somado é de ambos. Quem tem separação, tudo que for somado é separado, é de um e de outro. Então, no caso da comunhão universal, que eu quero crer que a sua pergunta se dirija a isso, a herança não entra na meiação. Ok. A Silvia do Barro da Sacramento diz o seguinte, Veja bem, o que vocês construíram juntos, vamos primeiro corrigir esse pensamento aí. O que vocês construíram juntos é metade seu, metade dele. Os filhos dele vão herdar a metade dele, a metade sua não. Essa aí será herdada no futuro pelos seus herdeiros. Ah, eu não tenho filho, mas pode ter pais, colaterais, sobrinhos, tios, primos, etc. Então, cada um dentro da sua disposição de herança, dentro dos herdeiros que tiveram. O que a gente pode entender como colateral? Colateral são pessoas que descendem de um mesmo ancestral sem serem irmãs. Então, primos, tios, sobrinhos são colaterais. Muito bem. Muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui conosco. Lembrando vocês de casa que todas as quartas-feiras nós estamos na companhia do doutor Paulo. Ele responde as suas dúvidas. Então, se você tiver dúvidas sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, pode mandar para a gente que a gente responde aqui. O número está aí na sua tela. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Paulo. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, a capital do Acre, apontam crescimento nos registros de câncer em mulheres, a maioria relacionada ao câncer de colo de útero. De acordo com a CENSA, somente no ano passado, pelo menos 73 mulheres foram diagnosticadas com HPV, conhecido como câncer de colo do útero, em todo o estado do Acre. A estatística relacionada ao câncer de mama também aumentou no mesmo período. 58 novos registros ocorreram no ano de 2016. Na capital acreana, o câncer que mais mata é o de mama. Ao todo, 25 mulheres morreram com a doença, que afeta as glândulas mamárias. Ainda de acordo com a Secretaria, em 2016, também aumentou o registro de câncer em homens. Os tipos que mais acometem os acreanos são o de próstata e de estômago. Os registros de câncer de mama entre o público masculino também foram apontados no estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado. A quarta-feira começa com sol entre nuvens e, ao longo do dia, a temperatura deve cair e provocar chuvas, principalmente no final da tarde. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima 33. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo nublado e chuvas no final da tarde. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e máxima de 33. Em Salinópolis, no nordeste paraense, o dia começa com sol e poucas nuvens. Ao longo do dia deve esquentar e provocar calor. A temperatura mínima varia entre 26 e 31 graus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas abriu as inscrições para o projeto CNH Social. Poderão se inscrever pessoas maiores de 18 anos, residentes no estado do Amazonas, há pelo menos dois anos, que tenham renda familiar mensal de até três salários mínimos, ou estejam desempregadas há mais de um ano ou ainda inscritas em programas sociais governamentais. A exemplo do programa Bolsa Família, no governo federal. Não poderão participar da seleção pessoas com processos de CNH já iniciados, assim como pessoas que tenham cometido crimes na condução de veículos ou que tiveram CNH caçada ou suspensa. A inscrição é exclusivamente no site do órgão por meio do endereço eletrônico www.detran.am.gov.br. Faltam 25 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio e o Exame, que é porta de entrada para universidades públicas e privadas, ocorre nos dias 5 e 12 de novembro. Nos colégios e cursinhos, a preparação se intensifica. É a reta final. Hora de revisar o que foi visto ao longo do ano de fazer exercícios. Entre os mecenas, opa, quando eu falo mecenas, eu falo aquela pessoa que catrocina, a arte. Nesse momento agora, a prioridade realmente é manter a tranquilidade. O Giatinho é que aprender. A gente já fez, pesquisou, trabalhou. Priorizar sempre esse processo, principalmente, da pessoa se manter estável psicologicamente. E também rever algumas matérias pendentes. Se você está fraco em alguma disciplina, rever aquela disciplina, exercitar aquela disciplina, porque são 26 dias ainda que dá para fazer bastante coisa. O foco também deve ser na redação, temível por muitos, mas é essencial para o bom desempenho no exame. Relacionado à redação, o procedimento argumentativo é fundamental. A própria literatura como um todo vai te ajudar nesse argumento. Quando você coloca a competência 2, conceito de várias áreas do conhecimento, a própria literatura se usa como isso. E você pode também fazer citações literárias de autores para respaldar o seu procedimento argumentativo usando o tópico 3 da parte da redação. Aí você ganha num fator que pouco aluno sabe, em originalidade. São poucos que vão trabalhar com isso. Luiz quer entrar no curso de Engenharia Elétrica. Na reta final, ele sabe que é hora de manter a calma. Eu tento me acalmar ao máximo para conseguir. Até que eu não sou muito ansioso dessas coisas, então eu tento estudar o máximo em casa e vir para o concílio o máximo de aulas. E eu tento conciliar tudo isso e me deixar bem calmo para o Enem. No último ano da escola, Michelin se prepara para disputar uma vaga no curso de Biologia. Muito foco e apesar de tudo tem que ter muita discernência, de prestar atenção realmente nas coisas, pegar as últimas dicas, fazer exercício. e tentar focar ao máximo, ao máximo, ao máximo, ter bastante leitura de mundo porque a redação é uma coisa que a gente não espera, a gente não sabe o tema. Então é uma coisa que realmente a gente precisa de capacidade, digamos assim, ter foco realmente no que quer. A gente espera que seja uma prova mais difícil, mais cansativa, pelo fato de a gente ter uma semana para se preparar. São intervalos diferentes da prova de Linguagem e Humanas para a prova de Matemática e Naturezas. A redação vai ter um peso maior provavelmente e o nível de dificuldade da prova provavelmente vai vir mais difícil. O Exame Nacional do Ensino Médio permite o ingresso em universidades públicas e particulares em todo o país, o que faz com que a espera pelo exame seja de tensão. Para a coordenadora pedagógica, a preparação precisa ir além do aprendizado do conteúdo. O que ele tinha que aprender, ele já aprendeu. Agora ele vai tirar algumas dúvidas, revisar, entendeu? E esse momento que o professor tem com ele é fundamental. E a coordenação também, ela está sempre interagindo com o aluno. Ela conversando com o aluno, perguntando, ouvindo o aluno o que ele precisa naquele momento. E isso a gente vai fazer esse trabalho até a véspera da última prova de preparação para o Enem. O apoio psicológico não é só responsabilidade da escola, precisa vir também da família. A gente sempre está pedindo para que o responsável sempre venha ao colégio, para a gente poder conversar, saber como o aluno está em casa também. Porque é importante a gente ter essa ligação, família e escola. Não adianta só a escola fazer o seu papel, entendeu? Abraçar o aluno, se quando ele chega em casa ele não tem também esse tratamento. Então a gente pede, a gente procura sempre ter esse contato com o pai ou com a mãe, para a gente fazer esse trabalho dar certo até o final. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Sírio 2017. Imagem original pode ser visitada na Quadra Nazarena. Cruz Vermelha divulga balanço de atendimentos. A Universidade Federal do Pará anunciou mudanças no seu processo seletivo para 2018. E vamos conhecer o patrimônio arquitetônico de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do Sírio de Nazaré 2017. Durante os próximos dias, os fiéis de Nossa Senhora de Nazaré poderão ficar mais perto das imagens que representam a Mãe de Jesus em Belém. Tanto a imagem peregrina que vai às ruas no Sírio, quanto a original encontrada por Plácido, podem ser visitadas na Quadra Nazarena. Mãos unidas em oração ou estendidas em pedido. Fotos e fitas, demonstrações diversas de amor e devoção. É a fé que leva os devotos à Praça Santuário para ver de pertinho a imagem que dias antes arrastava uma multidão pelas ruas de Belém. Nove anos atrás eu tive um câncer. Tive câncer e pedi muito para ela. Primeiramente para Deus e pedi para ela. E ela me curou. Estou com nove anos e até agora, graças a Deus, nunca mais me deu mais nada. Eu não consigo vir no Sírio porque é muita emoção. Aí eu deixo para vir hoje porque hoje eu consigo subir, vir no pé dela e me agradecer. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está exposta no altar da Praça Santuário, podendo ser visitada durante os 15 dias da Quadra Nazarena. A guarda de Nazaré é responsável por orientar as visitas. Não existe palavras para dizer, para sentir o que nós sentimos como guarda. O nosso trabalho é totalmente voluntário. Mas, por exemplo, eu, como todos os nossos irmãos que estão aqui em cima, cada um vem do seu trabalho, mas sempre chega aqui uma hora, uma e meia, após o dia da manhã de trabalho e tudo. Então aqui a gente fica até oito horas da noite servindo, orientando. Serviço que tem um propósito maior, honrar a mãezinha do céu. Ser guarda é tudo. Sempre tem uma razão de ser. E Maria que escolhe. Em uma praça movimentada, filas para chegar mais perto da imagem. Dona Maria veio de breves na região do Marajó somente para o encontro com Nossa Senhora. Eu tenho fé nela, porque eu pego o que eu peço, o que eu recebo. Eu também fico muito grata. Eu estando aqui em Belém, eu venho sempre aqui pedir a bênção dela. Todo tempo que tem que agradecer, o que a gente já recebe. E dá graças a Deus, né? Já Jamile, filha de Belém, mora fora há dezoito anos. Mas outubro é tempo de voltar para casa. É uma alegria muito grande, porque a gente veio homenagear a nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré, e pedir agradecer e pedir as graças para ela, para toda a nossa família. Hoje eu estou pedindo aqui, eu acabei de amarrar uma fitinha, para o meu neto, Enzo Dantier, para que ele está com um problema seríssimo de dormir. Então eu estou pedindo que ela o proteja. Na praça, há visita à imagem peregrina. Dentro da basílica, um momento perto da imagem original. Duas imagens pequeninas, mas capazes de despertar emoções enormes. Ficar pertinho dela, é mesmo que está perto de Deus agradecendo. Ela é muito poderosa. A fé, a minha fé é muito, muito, muito grande. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará, é preciso estar mais atento ao clima neste mês de outubro. Segundo a SEMAS, nas regiões sul-sudeste e sudoeste do Pará, haverá chuvas com mais frequência neste mês de outubro. A transição do período seco para mais chuvoso se torna propício para vendavais e incidência de raios. Ainda segundo o boletim divulgado, o aumento das chuvas e raios já eram previstos para outubro, mas é preciso cuidados, como ficar protegido e abrigado nos momentos de chuva, não ficar embaixo de árvores e não utilizar equipamentos ligados à rede elétrica durante a chuva. Ainda de acordo com a SEMAS, na região norte e nordeste do estado, que compreende a ilha do Marajó, a região da Calha Norte e a região metropolitana de Belém, prossegue o período menos chuvosos, com chuvas rápidas e de volumes reduzidos. Com o início do período chuvoso no sul do Pará, as regiões ainda vão experimentar tempo quente durante o dia, mas a temperatura vai ficar mais baixa em relação aos últimos quatro meses. A tendência é que a temperatura máxima nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado permaneçam entre 32 e 34 graus. As maiores temperaturas vão ocorrer na região metropolitana de Belém, que podem alcançar de 36 a 37 graus. No norte e nordeste do Pará, vai chover dentro do esperado, em forma de pancadas no período da tarde e início da noite, com tendência de uma chuva passageira. Foi divulgado o balanço dos atendimentos feitos pela Cruz Vermelha durante as procissões do Sírio. O balanço apontou redução nos números de ocorrências. Os maiores registrados de atendimentos ocorreram na trasladação e no Sírio de Nazaré. De acordo com a Cruz Vermelha, o número de atendimento registrado nas romarias do Sírio deste ano foi menor em comparação ao ano passado. No domingo do Sírio foram registradas 460 ocorrências. Já em 2016, o número foi de 760 atendimentos. A diminuição, segundo a Cruz Vermelha, foi devido ao tempo da romaria deste ano ter sido menor. O órgão contou com a colaboração de 4.500 voluntários durante as duas romarias, distribuídos em 15 postos na trasladação e 21 no domingo do Sírio. O trabalho voluntário da Cruz Vermelha é realizado há 35 anos. Entre os tipos de ocorrências mais encontradas durante as procissões, estão desmaios por conta da má alimentação ou cansaço nas procissões. O Ministério Público do Pará, por meio da Promotoria de Justiça de Registros Públicos, realizará na paróquia de São Sebastião, no bairro da Sacramenta, a ação social, o registro de nascimento e os direitos da cidadania. O evento vem atender ao público para esclarecimentos e serviços ofertados como estimativa de atendimento de 800 pessoas para os serviços de emissão de cestidão de nascimento, segundo a via de registros, casamento, nascimento e óbito, e segundo a via de registros para a correção de pequenos erros em documentos. A ação acontece no dia 20 de outubro, de 8 às 14 horas. A Universidade Federal do Pará anunciou mudanças no seu processo seletivo para 2018. Mais de 7 mil vagas são ofertadas em todo o Estado. As inscrições já começaram e vão até o dia 30 de outubro. As inscrições para o processo seletivo da instituição podem ser feitas a partir de amanhã, dia 3, até o dia 30 de outubro no site do Centro de Processos Seletivos da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 50. A instituição continua com a isenção da taxa para cotistas, alunos de escolas públicas ou privadas que tiverem bolsa de estudo. O preenchimento das vagas para os cursos ofertados continua com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Enem 2017. Neste ano, os estudantes também podem se inscrever no curso de bacharelado em desenvolvimento rural ofertado pela primeira vez. O curso oferta 45 vagas. Já está valendo o reajuste de 12,9% no preço do botijão de gás de 13 quilos à refinaria. O aumento autorizado pela Petrobras. Segundo a empresa, se este aumento for repassado integralmente para o consumidor final, o reajuste no preço final do botijão deverá ser em média de 5,1% ou cerca de R$ 3,09. E segundo o Diese, esta será a sétima alteração no preço do gás de cozinha autorizado este ano. Um estudo do órgão com base em dados da Agência Nacional do Petróleo mostra que em Belém, no final da semana passada, antes, portanto, do reajuste anunciado pela Petrobras, o botijão médio de gás de cozinha de 13 quilos era vendido a R$ 61,48, com os preços oscilando entre R$ 55 a R$ 70. Em Marabá, no sudeste do estado, a comunidade católica se prepara para celebrar o Si no município. A Romaria é realizada no próximo domingo, dia 15, mas as homenagens para Nossa Senhora de Nazaré já começaram com a peregrinação da imagem da padroeira pelas comunidades da Diocese. Há aproximadamente um mês, a imagem da Virgem de Nazaré está visitando todas as paróquias da cidade. Essa peregrinação é um momento de santificação para os devotos que se preparam para a grande procissão. E ontem, quem se apresentou na concha acústica no sírio musical foi o cantor Davidson Silva. E hoje quem fará a sua apresentação é Adriana Arides, a partir das sete e meia da noite, com transmissão ao vivo da TV Nazaré. Em nossa última reportagem de hoje, vamos mostrar os patrimônios arquitetônicos de Belém, olhar para a nossa cidade e ver o passado e o presente. Na arquitetura colonial, guardamos a memória de cada traço preservado que nos remete à riqueza e à imponência de uma Belém da bela época. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A paisagem natural da cidade ganha mais charme quando unida à arquitetura da cidade. A capital paraense guarda como herança as construções da fundação da cidade e de uma era próspera, a do ciclo da borracha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto